O que é que puto eu tinha só levar pra minha casa agora? Tentação que tão demais, tentação que tão demais Dinheiro já acaba na carteira, ponta quem na tentação Ela cada sexta-feira, ponta quem na tentação Quando ela tá a mexer sem cadeira, ponta quem na tentação Quando bota a tiga na minha beira, ponta quem na tentação Bota a tiga na minha, um santo falam no ouvido Ela quer bem mami, banha logo um taxi Nunca consigo mãe, nunca consigo pai Mas não, querida, vem no baia Oh não, 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 não Bota bom de que na tentação, girl Baby, now, 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 now Bota bom de que na tentação, girl Ela canta vestir casinha Ponta gay na tentação Nem a bolsa e um camisinha Ponta gay na tentação Nos militei uns cadinha, girl Ponta gay na tentação Bota a tigana minha Constante falam no ouvido Querida, be no baia Baby, oh now, 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 now Ponta ponta gay na tentação Baby, oh now, 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 now Ponta ponta gay na tentação Baby, oh now, 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 now Ponta ponta gay na tentação Baby, oh now, 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 now Ponta ponta gay na tentação A CIDADE NO BRASIL